Mas não! Para com isso! Não faz isso! Você tá todo mundo! Como é que tá todo mundo depois de ontem? O Tag Harris quebrou o braço, mas fora isso ninguém se machucou. Alguém sabe o que causou a explosão? Meu pai falou que deve ter sido só um bolsão de metano. Olha, eu não devia ter te beijado ontem, Sarah. Nossa! Que vergonha alheia! Se vira aí. Não foi culpa sua. Você não sabia do Sean e... Eu lamento muito pelo que aconteceu. Eu... Eu só queria muito sair com você. Foi tão legal no verão que a gente se conheceu e quando eu vi você tomar aquele comprimido... Eu só pensei que se alguém como você... Tem problemas? Talvez eu não seja tão zoada assim, sabe? E eu acho que isso quer dizer que nós dois somos zoados, então. É, talvez tenha razão. Consegue guardar um segredo? É que... Por aqui, se alguém sabe, todo mundo fica sabendo. Guardo! Pode deixar, eu sou um túmulo. Valeu. Sarah! Ah, me desculpa, eu tenho... Não, relaxa. Até mais? Tô. Eu tô meio... Perdido. História do mundo na portátil 3. Ah, ela fora. Eu cheguei lá. O Jordan não veio hoje? Ah... É que ele tava passando meio mal. Olha só. John. Quer dizer que eu vou morar aqui. Qual é? Não é hora disso. Oi, Sarah. E aí? Oi. Passou mal pra ir pra escola e a sua mãe te traz aqui? Eu já tô bem melhor. E eu... Não fui nada. Hum... Jonathan, foi mal mesmo. O Jamie, o esquema tático... Eu não poderia deixar... Olha, tá tranquilo. Eu já escolhi um. Então relaxa. Legal. Eu tô cansado dessa palhaçada, entendeu, Jordan? O mundo não gira ao seu redor. Eu que me dei mal. Oh, que história é essa? A história é que o Dom Juan aqui beijou a Sarah na festa da fogueira. E agora o babaca do namorado dela e o time todo estão contra mim. Por isso não recebeu as táticas? Foi, inteligentão. Pelo visto o Simon Call, não é um dos seus poderes.